Fala galera, beleza? Tudo bom? Seja bem-vindo novamente aqui ao canal Carampi Dicas Automotivas. Meu nome é Kleber, sou engenheiro mecânico especialista em manutenção automotiva e hoje quero responder algumas perguntas que o pessoal deixou aqui nos comentários. Abastecer com gasolina comum ou aditivada? E até mesmo qual que eu utilizo? Olha só pessoal, muitas montadoras tem lá no manual a recomendação de utilizar somente gasolina aditivada. No caso aqui nosso, até mesmo da própria Honda, a recomendação é de utilizar somente a gasolina comum. Mas por que até mesmo tem essa recomendação de somente a gasolina comum? Que eu tenho que explicar para vocês que é o seguinte, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, aqui do Brasil, tem lá a regulamentação específica somente para a gasolina comum. Já no caso da gasolina aditivada, já vai de cada bandeira realizar exatamente a proporção de aditivos para o combustível que vai ser vendido no poço. Portanto, essa aditivação nada mais é, digamos, do que um segredo industrial. Ou seja, assim como cada fábrica tem ali o seu segredo, os seus componentes, a sua receita, exatamente isso que a ANP não pode, digamos, regulamentar para ter uma quantidade exata de aditivos. Portanto, cada bandeira vai ter exatamente essa proporção e proporcionar exatamente aqueles ganhos de limpeza, proteção contra a oxidação, também redução de consumo de combustível e tudo mais. Particularmente, eu gosto sempre aqui, então, de abastecer o nosso carro com uma gasolina comum e utilizar os aditivos que a gente até mesmo sempre mostra aqui no canal, aditivos que a gente sabe a proporção e tem exatamente uma função específica para o nosso carro e até mesmo por uma manutenção preventiva. Beleza, pessoal? Se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários. É claro, também a sua pergunta pode virar vídeo aqui para o canal e a gente vai responder você também. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. E é claro, segue a gente lá no Instagram para ter mais dicas e também os bastidores do canal. Um grande abraço e até mais!